Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Leve, leve né cara? Antes eu vinha gravar esses vídeos aqui, logo depois do empate com o Juventude, logo depois da derrota pro Ipiranga, eu vinha gravar pesado, sabendo que a gente tinha que botar algum tom de crítica porque o time não tava correspondendo e porque nesse momento, quando o time não corresponde, acho que o nosso papel é analisar, mas cobrar também, mas depois dessa reação que o Atlético apresentou rapidamente na temporada, a gente vem aqui leve, a gente vem aqui tranquilo, trocar uma ideia com vocês e eu quero começar falando sobre essa capacidade de reação que o Atlético teve depois desse primeiro momento difícil com o Cuca, né? Porque desde a chegada do Cuca, o Atlético vivia uma espécie de conto de fadas, o time acumulando goleadas, o time acumulando vitórias individualmente, o time muito bem, a algum ponto ou outro de crítica, mas no final das contas, muito pequeno em relação a tudo que o time entregava. Aí teve a derrota contra o Grêmio, alguma desconfiança, mas logo depois a gente também volta a vencer, aí depois veio o Juventude e Ipiranga em sequência, né? Que eu acho que esse foi o momento de maior oscilação, esse foi o momento de maior dúvida em relação a esse time do Atlético dentro do trabalho do Cuca, que realmente a gente tinha pontos ali de crítica, mas eu acho que um time que quer ser campeão, um time que quer sonhar grande na temporada, ele precisa reagir rápido e o Atlético reagiu bem rápido. Fez um bom jogo contra o Vasco, o resultado de 1x0 não representa o que foi a partida, uma série de bolas na trave, uma série de chances perdidas, o Atlético tinha total condição de ter goleado o Vasco ali e o confronto contra o Palmeiras. Ainda teve uma goleadinha contra o Raio Zuliano no meio, mas o confronto contra o Palmeiras que foi o nosso grande jogo da temporada até aqui. Então o Atlético conseguiu reagir muito rápido, o Atlético conseguiu demonstrar força, que já se questionava em relação ao fato do Atlético ter essa força ou não, mas o Atlético conseguiu demonstrar força quase que de maneira imediata, quase que de maneira instantânea. E agora a gente volta a enxergar um Atlético nos trilhos, né? A gente volta a enxergar um Atlético numa posição que o Atlético tem que tentar seguir o máximo ao longo da temporada. É normal que outras oscilações aconteçam, é normal que outras turbulências aconteçam. Eu acho que dentro de uma temporada tão longa, você não vai conseguir se manter estável durante tanto tempo, mas ter a turbulência e reagir o mais rápido possível, eu acho que é o que o time deve se apegar. E a partir do momento de reação e por tudo que o Atlético já tem feito na temporada e pelo nível que a gente sabe que os jogadores do Atlético tem, se vocês me permitem eu vou dar uma empolgada. Eu só vou entender se eu vou estar certo lá no fim da temporada e às vezes nem isso. Eu posso estar certo, mas a minha previsão, ela é em relação a potencial, ela é em relação a chance que esse time tem de ser um time campeão. Porque eu fui correr hoje, estava fazendo um exercício físico importante e eu comecei a pensar nos times recentes que ganharam coisas grandes pelo Atlético, ganharam títulos grandes desde 2018. O título da Copa Sul-Americana de 18 e 21, o título da Copa do Brasil de 19 e até mesmo a campanha da Libertadores de 22, que foi uma campanha muito expressiva. E eu comecei a escalar esses times na minha cabeça, cara, é Santos no gol. Aí você tinha ali na lateral direita, no primeiro momento, o Jonathan passou pelo Kelvin, depois foi o Marcinho. Aí o Kelvin voltou em 22. Aí na zaga passou bastante gente, né? Pedro Henrique, Thiago Heleno, Nico, Bambu, Léo Pereira, o Lucas Halter. Aí você vai para a lateral esquerda, Lodi, Azevedo, Abner. Aí você vai para o meio campo, bastante gente também, o Wellington, Lúcio. Aí você tem o Bruno Guimarães. Aí você tem o próprio Goumoura, que fez boa parte ali da campanha de 2022. Cittadini. Aí mais à frente, Veiga, Terence. Cara, aí você vai pensando, você vai botando na ponta do lápis o nível que esses jogadores estavam quando eles estavam aqui. Porque é importante a gente deixar claro que vários desses jogadores hoje cresceram, hoje apresentaram um nível maior ou até mesmo não estavam no auge, como se imagina. E eu fiquei pensando, cara, no meio dessa minha empolgada, como eu ia trazer essa ideia para vocês? Mas que o Atlético, ele tem um time tão bom quanto, ou até melhor, do que os times que foram campeões em 19, 18, 21 e a campanha de 22. Vamos tentar pensar aqui comigo, posição por posição. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu acho que vocês gostam desse vídeo mais longo pela manhã, pelo que eu vejo nos analytics ali do canal, né? Nas estatísticas do canal. Goleiro Bento. Cara, a gente não sabe se a gente vai ter goleiro Bento durante toda a temporada. Mas hoje, o que o Bento entrega, eu acho que é a melhor versão do Bento. Até melhor do que a versão de 2022, que foi uma versão muito boa também. Mas acho que hoje, goleiro de seleção brasileira, mais confiante, muito próximo de ir para o futebol europeu, eu sinto que o Bento, ele está numa posição ali, realmente, de auge na carreira dele. Aí você tem o Santos. Eu considero o Santos um goleiro pior. Eu sei o tanto que o Santos foi importante na história recente do Atlético, mas eu vejo o Bento um goleiro melhor que o goleiro Santos. Eu vejo o Bento um goleiro de um impacto muito grande, assim. Não que o Santos não tenha sido tanto em 18 e principalmente em 19, mas eu acho que em fase, em fundamento, em capacidade técnica, em auge técnico, o Bento é melhor que o goleiro Santos. Então a gente já conta um pontinho para 24. Em relação à lateral direita, a gente teve 18 e 19, uma temporada e meia ali de Jonathan, uma reta final ali de Kelvin, aí em 22 a gente volta a ter o Kelvin, em 21 a gente tem o Marcinho. Eu sei que o torcedor do Atlético ainda não caiu nas graças do Léo Godói, ou o Léo Godói caiu nas graças do torcedor do Atlético, mas eu também não consigo ver o Léo Godói abaixo de muitas dessas peças. É porque talvez o jogador que o torcedor tenha uma lembrança melhor é o Jonathan. Cara, se você pegar os jogos de 18, até mesmo a final de 18, você vai ver que o Jonathan dá muito mole. Dá muito mole. Muito mole. Era um jogador já numa fase final de carreira, tecnicamente muito, muito, muito bom, mas o jogador já vivendo um momento muito mais perto do fim do que do auge. O que eu acho que o Léo Godói, fisicamente, melhor que todos, tecnicamente, eu acho que ele precisa de mais liberdade para chegar à frente, mas assim, volto a dizer, o jogo contra o Palmeiras é mais um exemplo, assim como foi contra o Vasco e tudo mais. Jogo que o Godói não sofre. Jogo que o Godói controla muito bem as ações. Não vem comprometendo. Vem entregando muito a mais? Não. Mas não vem comprometendo. Então, entre todas as opções, eu também fico com o Léo Godói. Aí a gente vai para a defesa. A defesa, eu acho que a gente tem um nome que é o concurso, assim. Vou ser bem sincero com vocês, que de todos os nomes, a gente precisa ter o Thiago Heleno de 2018. Uma das melhores temporadas, uma das melhores versões que a gente já teve do Thiago Heleno. O Thiago Heleno, um líder defensivo, um jogador de muito impacto ali nos duelos com o centroavante. Então, na minha seleção, o Thiago Heleno de 2018 fica. A grande questão é quem é o outro zagueiro. A gente vive um momento muito bom do Léo Pereira aqui. Eu acho que não tem como negar. Eu acho que, assim, logo depois a gente tem 21 e 22 temporadas de uma instabilidade muito grande da nossa fase defensiva. Então, eu acho que fica mais fácil para os zagueiros de 2024 competirem. Eu acho o Léo Gamarra e o Kaique Rocha uma zaga excelente. A própria versão de 2024 do Thiago Heleno, eu também acho muito boa. Se eu pudesse botar nesse momento, eu acho que eu iria com o Thiago Heleno de 2018, Léo de 2018 e 2019. Mas Gamarra, mais Thiago, mais Kaique, eu acho que estão no nível muito alto. Eu acho que o Kaique Rocha não está tão longe do Léo Pereira. O grande ponto é que o Léo constrói melhor, por ser zagueiro canhoto e tudo mais. Então, assim, ainda boto ali o Léo, mas sabendo que Gamarra e Kaique vêm num processo de crescimento muito grande. A temporada do Kaique Rocha é impressionante, levando em consideração que foi um jogador que não chegou com tanta expectativa. Sabe? Um jogador que chegou ali e é uma grande surpresa. Eu acho que Gamarra e Kaique Rocha é a zaga do futuro do Atlético. Eu acho que se existia alguma dúvida de quem seria o grande substituto do Thiago Heleno, o grande substituto do Thiago Heleno está entre Gamarra e Kaique. Não tenho a menor dúvida. Ou essa zaga aí que vai perdurar por muito, muito, muito tempo. Na lateral esquerda, eu acho que é a conversa de mais alto nível que a gente tem nessa fase defensiva. A gente está falando de uma conversa de alto nível de Renan Lodge de 2018, que eu acho que vai ser o jogador que vai ter mais apelo popular. 19, você teve o Márcio Azevedo sendo muito importante. 21 e 22 a gente teve, na minha visão, duas temporadas incríveis do Águia. Por exemplo, em 22 foi a lateral que mais criou chance de gol na Libertadores. Mas você tem um Lucas Esquivel muito completo, cara. Você tem um Lucas Esquivel muito completo. Eu acho que 18, o que o Lloyd apresentou ali naquele momento, naquela construção de time vencedor, impactou muito o torcedor do Atlético. Eu entendo todo o carinho, toda a idolatria que existe em relação ao Renan Lodge. Mas eu acho que o Lucas Esquivel é coisa séria, cara. Eu acho que o Lucas Esquivel é jogador grande. Jogador que defensivamente é muito estável. Jogador que sabe criar, sabe virar esse camisa 10. Funciona muito bem nessa fase de construção. E vem tendo um impacto muito grande no último terço. Vem tendo um impacto muito grande ali nessa hora de chegar mais à frente, de participar de gol, de dar assistência, até mesmo de fazer gol. Ah, Tiago, você está falando que o Esquivel é melhor que o Lloyd? Não. Estou falando que o Esquivel vem num momento, sim, super comparável ao Abner. E de alguma maneira até super comparável ao Lloyd. Eu acho que o momento, Lucas Esquivel, é o momento para a gente olhar com muito carinho. Igualmente a gente olhou dos outros laterais que a gente teve aqui. E o Atlético consegue uma sequência muito positiva de laterais esquerdos assim, que é realmente impressionante. Aí você vai para o meio campo. Ah, Tiago, como é que ficou sua defesa? Bento, 24. Godoy, 24. Tiago, 18. Léo, 18, 19. Caralho, mano. Latera esquerda... Latera esquerda é difícil, cara. Latera esquerda eu vou deixar para vocês. Eu gosto muito do Abner, cara. Eu gosto muito, muito, muito do Abner. Eu gosto muito, muito, muito do Esquivel. Não sei se eu estou pegando pesado com o Lloyd, mas esses dois, eu acho que são mais laterais que o Renan Lloyd, né? Renan Lloyd era aquela flecha aparecendo na frente. Renan Lloyd era aquele jogador intenso para cacete aparecendo na frente. Não sei, mano. Não sei. Fica aí... Fica aí o voto de vocês e eu confesso que eu fico... Eu fico bem em dúvida. Talvez seja a posição que eu vá ficar mais no muro. Aí você vai para o meio campo. Nessa posição de primeiro volante, você teve o Eric em 21. Hugo Moura fez parte de... Boa parte da campanha de 22, então vou até ignorar. Aí você teve o Ellington em 18 e 19, sendo mais esse cabeça de área, né? Eu acho que o Eric de 24 é a melhor versão, cara. Sendo bem sincero com vocês, entendo que o Eric oscile muito, mas quando o Eric entrega o melhor nível dele é impressionante, cara. Quando o Eric entrega o melhor nível dele é de um impacto muito grande, chega na área, pisa na área com muita facilidade, entrega gol, sabe? O... Defendendo, acho que tem uma noção de cobertura muito boa. Muito boa mesmo. Não vai ser aquele jogador super construtor, mas o jogador que sabe fazer a leitura de espaço, tanto defendendo quanto atacando. Então minha versão vai ser o Eric de 2000... E... O Eric de 2024, cara. Eu acho que mais uma vez o time de 2024 consegue botar um jogador ali. Aí você vai mais à frente. com a disputa de segundo volante. Fernandinho ou Bruno Guimarães? Eu tenho a teoria que o Fernandinho hoje impacta mais, joga mais que o Bruno Guimarães. O Bruno era muito bom. O Bruno era muito bom pra aquele funcionamento daquela equipe de 18 e 19. Em 18 nem é tão titular assim. Em 19 que assume mesmo a vaga, mas eu acho que Fernandinho e outras ideias, cara. Até pela questão da maturação, né? O Bruno, ele tava numa linha de progressão que ele só foi crescendo e foi desenvolvendo e foi melhorando no futebol europeu. O Fernandinho, pra ser melhor que o Bruno, ele já teve que voltar. Muito mais maduro, passando por um auge técnico, muito mais experiente. Então, assim, eu tenho essa teoria que o... Eu tenho essa teoria que o Fernandinho, desde que voltou, ele entrega mais que o Bruno Guimarães, sim. Ainda mais no Fernandinho de 2024, que eu sinto que tá querendo muito, cara. O Fernandinho tá querendo muito levantar uma grande, taça com o Atlético. Parece que é a última missão, é o que falta pra ele ali. Então, a dupla de volantes atual, a gente, pô, pode falar com tranquilidade, do Cittadini de 21 foi muito bem. Muito bem, muito bem. O próprio Wellington, em 19, muito bem. O Bruno Guimarães, um absurdo, sabe? Aí você vai me falar, pô, Thiago, monta um meio campo com Eric dando essa sustentação defensiva, Fernandinho e Bruno. Seria o ideal, tá? A gente pode até montar esse meio campo. Eu vou fazer uma disputa de outros camisas 10 só pra gente comentar e ir comparando. Cara, em relação à camisa 10, a gente tem Veiga, 18. Eu não vou botar o Cittadini como camisa 10. A gente tem Terans, em 21. E a gente tem o Zappelli atual. Pra mim, cara, é geracional o talento do Zappelli, assim. Pra mim, o Zappelli é o melhor camisa 10 dos últimos tempos do Atlético. Muita gente vai falar, ah, mas os gols do Terans, mas o que o Zappelli consegue fazer, eu acho mais impressionante. Eu acho que o Zappelli é o único camisa 10, desde o Jadson, lá de 2004, que tem capacidade de impactar a Europa, sim. Acho que o Terans foi muito bem na América do Sul. Eu acho que o próprio Veiga conseguiu se recuperar no Atlético. Mas em questão de criatividade, no diferente, de ser tecnicamente muito bom e pode ser melhor, tá vivendo um processo de amadurecimento. Eu acho que o único camisa 10 que tem essa capacidade de alcançar a Europa hoje no Atlético e pegando esse retrospecto dos últimos anos é, sim, o Bruno Zappelli que eu acho especialíssimo, especialíssimo, especialíssimo. Sabe? Então, se eu pudesse escolher um camisa 10, eu ficaria com o Zappelli. Se você pudesse fazer um losango ali no meio do campo com o Eric de 5, o Eric é Fernandinho e Bruno, um do lado do outro ali, o Zappelli, mas a frente ia ser top também de formação. Aí você tem mais à frente uma série de grandes atacantes. Você tem a fase do Pablo de 18, você tem Marco Rubem, você tem Vitor Roque. Você tem Vitor Roque, é importante dizer isso. Acho que a gente não pode ignorar o que foi o Vitor Roque também. Você tem Nicão de 21, que foi um escândalo. Você tem o Canob, o atual, jogando muito bem. Mas eu acho que esse setor vai ser o setor que a gente vai ter menos impacto do time atual. Se a gente viu a defesa com boas escolhas ali do time atual, meio campo principalmente, eu acho que esse setor de ataque fica Nicão de 21. Nicão de 21 foi, assim, um escândalo também. É uma temporada que ele assumiu o protagonismo e leva o Atlético não só a brigar pelo título da Sul-Americana, mas leva para brigar pelo título da Copa do Brasil. E é importante dizer, se o Atlético consegue trazer o Nicão de 2021 para 2024, o Atlético ganha um protagonista. O Nicão, ele volta para o Atlético para reencontrar o futebol dele, mas eu não duvido que o Nicão reencontre o protagonismo a partir do momento que mostra que chegou no Atlético e se sente extremamente confortável. E extremamente confortável. Então, acho que o Nicão por ali faz um papel, fez um papel em 21 muito importante, em 18, em 19, também muito importante, mas a melhor versão é 21 e a gente fica na expectativa para que essa melhor versão volte. No comando de ataque, o mesmo argumento que usa a pele, tá? o único ali que tem capacidade de impactar o mundo. Assim, Pablo, muito bom, eu ainda espero que o Maestriani assuma uma posição excelente, talvez se você for comparar a melhor fase do Pablo, Marco Rubem, Vitor Roque, o Maestriani tem a número melhor que todos, mas eu acho que o Vitor Roque, se você fizer uma seleção dessa geração, o Vitor Roque, ele ainda ocupa uma posição ali. O Vitor Roque foi muito impressionante naquela Libertadores, um garoto de 17 anos chegando, impactando. O Atlético tinha um centroavante de um peso muito grande, porque ele não está vivendo o grande momento dele no Barcelona que ele não vai ser esse cara diferente. E na outra ponta, o jogador de um contra um, o jogador de aceleração, o jogador de velocidade, que eu acho que fez o melhor esse papel ao longo dessas temporadas, não foi Vitinho, não foi Cirino, não foi Canóbio, acho que a gente precisa botar o Rony. Outro jogador que vive uma fase fora do Atlético, mas acho que dá para botar o Rony ali como a composição ideal desse ataque. Rony de um lado, Nicão do outro, Vital Rock mais à frente. Olha, rapaziada, assim, o Canóbio atual não está jogando muito menos que o Rony não, tá? Eu só quero deixar isso claro para vocês. O Canóbio atual não está jogando muito menos que o Rony, o Canóbio atual pode assumir essa posição do Rony. Dependendo do que for a temporada do Atlético, dependendo do grau de impacto que o Canóbio tiver ao longo da temporada, principalmente se a gente tiver uma temporada de título, a temporada do Canóbio é do nível do que o Rony fez aqui em 2019, pelo menos em nível de atuação. O nível de impacto em construção de título, aí vai ser outra coisa. Então, assim, é o que eu vejo na frente com mais capacidade de ameaçar ali. Então, assim, a gente não teve ali nenhuma posição que o time de 2024 ficou muito atrás. A gente não teve nenhuma posição que o time de 2024 ficou muito aquém. Isso levando em consideração que eu acho que de todos os técnicos Escolar e Thiago e o Alberto, eu acho que a gente tem o melhor técnico. A gente tem no Cuca o técnico com mais capacidade de fazer um Atlético vencedor, até por todo histórico vencedor que tem, sabe? E o Atlético investe no Cuca exatamente por isso. O Atlético já pensava em investir no Thiago Nunes, infelizmente as coisas não deram tão certo. Mas a partir do momento que você tem um Cuca e uma equipe se entendendo melhor, o potencial do Cuca de sair vencedor com o Atlético é muito grande. O potencial do Cuca de entregar até mais do que esses outros treinadores entregaram, isso vai depender muito de quanto tempo de trabalho ele estiver aqui, vai ser muito grande. Eu sempre falo pra vocês, é muito difícil você comparar presente com passado. É muito difícil você olhar pro passado que já é um passado vencedor e falar, ah não, o presente é tão bom quanto. Mas é importante a gente lembrar que em 18 a gente teve momentos dificílimos, momento ali de zona de rebaixamento e tudo mais. Em 19 também tivemos momentos muito complicados, principalmente ali entre Boca e Grêmio foi muito difícil a temporada do Atlético ali. Em 21 nem se fala, o Atlético chegou a brigar pra não cair, reta final de 22 foi muito difícil. Então não dá pra olhar pra esses jogadores e lembrar desses jogadores como vencedores e não lembrar momentos de turbulência. eu acho que é um desafio inclusive do Atlético se o Atlético quer ser campeão na temporada ele precisa ter uma regularidade que eu não sei se eu vi ao longo dessas últimas temporadas. O Atlético precisa ter uma regularidade muito maior do que nessas últimas temporadas. Regularidade é palavra de time vencedor, regularidade é palavra de time que quer ganhar algo a mais. Isso é responsabilidade do Kuka principalmente, mas também dos jogadores. de manter o Atlético competitivamente aceso durante 60 e 70 jogos na temporada que assim espero que o Atlético dispute. Valeu pessoal? Então assim, muita confiança nesse time. Que existe um potencial ali de ser campeão pra mim é fato. O grande ponto agora é, volto a dizer, é tirar do papel. Antes a gente queria que esse time saísse do papel em relação a nível de desempenho quanto esse time poderia entregar. Hoje dá pra dizer que agora a gente quer tirar do papel um Atlético vencedor. tamanha confiança que esse time vem conquistando por parte da torcida. Valeu? Tamo junto. É nóis.